Música Opa, opa, olha a gente volta, não falei que era rápido? Professor, tá um pouquinho complicado, já entendi. Você que não estava presente nas nossas últimas aulas, é interessante que você tire um tempinho para visualizar as primeiras aulas, que é aquelas que fundamentam a parte teórica e que irão fazer com que vocês compreendam melhor tudo que a gente está discutindo. Às vezes, até numa palavra, torna difícil a compreensão se eu não souber o significado dela. Então, do começo do conteúdo para cá, nós já vimos conversão de unidades, vimos que não tem mais o grau, aliás, não que não tenha, não é só mais o grau, agora sim, que nós utilizamos para medir arcos, professor, também tem o radiano. A gente já definiu em aulas anteriores o que vem a ser um arco côngru, por que de eu achar um arco côngru, o que vem a ser um arco simétrico, por que de eu achar um arco simétrico, e hoje a gente está verificando. Essas relações que foram apresentadas em aulas anteriores, na forma de quê, professor? Da variação de sinal. Eu estou literalmente achando um ângulo e verificando se este ângulo terá seno, cosseno ou tangente positivo ou negativo. E sempre em cima do que eu já sei, que é o 30, o 45 e o 60. Então, eu já apresentei a variação de sinal do seno hoje e do cosseno. E a gente viu que arcos que estão no primeiro quadrante e no segundo quadrante para seno terão seus resultados positivos, terceiro e quarto quadrante negativos. Já quando fomos para o cosseno, quem são os quadrantes que têm cosseno positivo? Primeiro e quarto. Negativo, terceiro e segundo, professor. Tá. E na hora lá, será que eu vou me confundir? Você faz um desenho, lembra. Eixo y é eixo do seno. Eixo x é eixo do cosseno. Para que eu tenho que saber isso também? Para a gente verificar os valores das minhas extremidades trigonométricas. Você vai lembrar. Quais são as extremidades trigonométricas que tocam no eixo y? Prof, lá em cima é o 90, embaixo é o 270. Então, o seno de 90 é 1, o seno de 270 é menos 1. Tá, professor? E o seno dos outros, zero? Por quê? Porque não tocam no eixo y. Vou para o cosseno. Estou falando de extremidades. Quais são as extremidades que tocam no eixo x, que é o da horizontal? Professor, o eixo x, eu tenho zero, 360 aqui, tenho 180. Então, o cosseno de zero e de 360 é 1. O cosseno de 180 é menos 1. Prof, e o cosseno do 90 e do 270? Eles não tocam no eixo x. O cosseno do 90 é zero. O cosseno do 270 também é zero. Tá, professor? E nas simetrias lá, professor? Na redução do primeiro quadrante do cosseno, que a gente ainda não viu. Vem cá. Vamos iniciar a nossa segunda aula de hoje. Está aí o conteúdo para você que está se conectando agora. Circunferência trigonométrica, redução ao primeiro quadrante, professor. É saber quem é o parente, professor. Quem é o parente próximo. Se o parente é o 30, o 45 ou o 60. Prof, está aqui as extremidades trigonométricas, está aqui as simetrias. Quando eu coloco para você, professor, um ângulo de 30 graus, o cara está aqui, professor. No primeiro quadrante. Quem é o simétrico desse cara no segundo quadrante, professor? No segundo quadrante é 180 menos 30, que vai dar 150. No terceiro quadrante, professor. Quem é o simétrico no terceiro quadrante? É 180 mais o x, que é 30, dá 210. Quem é o simétrico, professor? Aqui já tenho no segundo, no terceiro. Quem é o simétrico, professor, no quarto quadrante? 360 menos o x, que eu sei que é 30. Prof, aqui vai dar 330 graus. Professor, eu quero saber quanto que é o cosseno de 30. Ah, professor, eu já tenho que saber. O cosseno de 30 é raio de 3 sobre 2. Mas como é que eu vou saber quanto que é o cosseno de 150? Quanto que é o cosseno de 210? Quanto que é o cosseno de 330? Professor, o 150, o 210 e o 330 são simétricos do 30. São simétricos do 30. Olha, o 150 é simétrico do 30. O 210 é simétrico do 30. O 330 é simétrico do 30. São todos parentes do 30 graus. Então, todos eles, professor, têm o mesmo resultado. É raio de 3 sobre 2. É raio de 3 sobre 2. É raio de 3 sobre 2. Só que calma aí, professor. Ora positivo, ora negativo. O que foi que nós aprendemos agora há pouco com a variação de sinal do cosseno, professor? É que para o cosseno, arcos que estão no primeiro quadrante são positivos, no segundo quadrante são negativos, no terceiro negativo e no quarto positivo. Então, positivo aqui, professor, só é o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Esses dois são por. O segundo e o terceiro quadrante, professor, também vai ser raio de 3 sobre 2. Só que vai ser raio de 3 sobre 2 negativo. Entenda que antes eu só te cobrava nas situações problemas 30, 45 ou 60. Só que agora, a musicazinha da tabela, canto já já, Baixa Grande do Ribeiro. Já já, professor, já já, a gente vai ter situações, problemas que tem o 150, que tem o 210, que tem o 330. Como é que eu vou achar, professor, seno de 150, cosseno de 150? Aí você vai lembrar. Ele deve ser parente ou do 30, ou do 45, ou do 60. Ou seja, o 150 é parente do 30. Qual é o grau de parentesco? Ele é o parente simétrico, professor. Então, todos os simétricos têm o mesmo seno. Ah, professor, só que tem que ter cuidado com o quadrante. Dependendo do quadrante, ou é positivo ou é negativo. No caso do cosseno, que é o que a gente está analisando aqui, professor, primeiro quadrante é positivo, segundo quadrante é negativo, terceiro quadrante positivo, terceiro quadrante negativo. Eu tenho que lembrar desses sinais aí. A musicazinha lá da tabela é para esses três arcos aqui, ó. Que vocês viram essa tabela a primeira vez, professor, no ensino fundamental. Aí tinha que construir. Deixa eu ver se eu tenho um espacozinho para me construir para vocês aqui. Volta, volta. Não, já já eu coloco lá. Era 1, 2, 3. Estou até rouco. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. 2, a tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Já já eu desenho e faço com vocês, tá bom, Baixão Grande do Ribeiro? Que aí é bacana a gente construir. A gente já tem que ter por base de conhecimento prévio. A gente já tem que saber essa tabelinha aí, ó. A musicazinha é boa porque o cara não esquece. Parece que ela fica como um jingle na cabeça da gente. O cara vai lembrar mesmo que não queira. Prof, então eu acho que eu já entendi essa parte. Se não, o chat está aí para vocês estarem perguntando. Eu quero que vocês entendam que todos os arcos lá simétricos do 30, professor, todos eles vai ser o mesmo resultado do 30. Só que o 150 e o 210 vai ser negativo. Por quê, professor? Porque o 150 e o 210 pertencem ao segundo e ao terceiro quadrante, professor, que tem cosseno negativo. Se eu for para um ângulo de 45 graus, professor, quem são os simétricos do 45? Deixa eu apagar aqui. 45 está no primeiro quadrante. 45 é o X. Que é a nossa representação. Então, aqui é 180 menos 45 dá 135. Aqui é 180 mais 45 dá 225. E no último é 360 menos o X, que é 360 menos 45. Prof, 45, 135, 225 e 315 são arcos simétricos. Professor, professor, são simétricos. Então, se eu sei que o 135, que o 225 e que o 315 é simétrico do 45, todos eles também vão ser, se eu pedir o cosseno deles, é raiz de 2 sobre 2. Só que, peraí, professor, qual deles é raiz de 2 sobre 2 positivo, qual deles é raiz de 2 sobre 2 negativo? Prof, o do segundo e do terceiro quadrante serão negativos. A mesma coisa para o arco de 60, que são aqueles que a gente tem a obrigação de saber. A gente só está aprendendo a simetria para vocês entenderem que eu não vou mais trabalhar só com o 30, o 45 e o 60. Eu vou trabalhar com outros arcos. Mas é para vocês entenderem que esses outros arcos que serão apresentados nas questões vão ser parentes ou do 30, ou do 45, ou do 60. No caso, o cosseno de 60, professor, é 1 meio. Cosseno de 60 é 1 meio. Então, se eu te perguntasse o cosseno de 120 é 1 meio, o cosseno de 240 é 1 meio, o cosseno de 300 é 1 meio. Mas, peraí, o de 120 e o 240 é 1 meio, professor, negativo, professor. E o de 300 volta a ser 1 meio positivo. Então, já já, a gente vai para algumas atividades, onde a gente vai estar visualizando onde que eu vou estar utilizando tudo isso que a gente está apresentando para vocês agora. Vamos treinar um pouquinho? A gente já viu a questão, professor, da simetria do seno, do cosseno, professor. Está faltando só a gente relembrar a questão, professor, das definições que nós temos para as extremidades trigonométricas. Cosseno de 0 é 1, já expliquei por que cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 é menos 1, professor. Cosseno de 270 é 0. E cosseno de 360 é 1. Eu também tenho que aprender, professor, cosseno das extremidades trigonométricas, professor. Para quê? Para estar trabalhando com questões como essa que vocês vão localizar no livro de vocês. Tenho certeza que se você pegar o seu livro, você vai achar uma questão parecida com essa. Ele quer que você calcule para mim? Olha só a pergunta. Calcula aqui o cosseno de 1.560 graus, professor. Ele quer o cosseno de 1.560 graus. Prof, ele disse que o cosseno de 1.560 graus é igual ao seno de 60, é igual ao cosseno de 30, é igual a menos o cosseno de 60, é idêntico ao seno de 30 ou é igual a menos o seno de 60. Espera aí, professor. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso, professor? Vamos pensar aqui na nossa situação. Prof, eu sou obrigado a saber quais arcos 30, 45 e 60. Eu já tenho que saber 30, 45. Eu já tenho que saber essa tabelinha aqui. Vou até anotar para vocês aqui. Seno, cosseno, tangente. Aqui que é a musiquinha, viu, Baixo Grande do Ribeiro? Eu sou obrigado. Então, se eu chegar em uma questão, eu sou obrigado a saber que o seno de 30 é quanto? O cosseno de 60, aí tem a musiquinha, né? Você vai completar aqui. 1, 2, 3. Aí faz o contrário. 3, 2, 1. Que é a musiquinha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Está aí completada a nossa tabelinha. Isso aí, eu, aluno, já tenho que saber. Eu já tenho que ter aprendido. Eu já tenho que ter como conhecimento prévio. Porque não é algo que eu estou apresentando hoje para vocês. Por que eu preciso saber essa tabela? Porque ele vai me perguntar outras coisas. Por que ele está perguntando agora? Se ele está perguntando o cosseno de 1.560. Ah, professor, vamos lá. O senhor falou para mim, durante as aulas, não foi hoje isso, tá bom? Em aulas anteriores, que eu tinha duas formas para pensar. Eu tinha que olhar se o ângulo que ele está me dando, ele é maior que 1.360. Se ele for maior que 1.360, eu tenho que pensar no arco côngru. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer, professor, para mim achar o cosseno de 1.560, eu tenho que achar o côngru, professor, do 1.560. Como é que eu acho o côngru? Esse 1.560, ele está onde na circunferência? Ele está onde? É isso mesmo, Gabriel? Eu tenho que achar a primeira determinação positiva. Para mim, chegar a percorrer 1.560, eu vou dar quantas voltas? Professor, uma volta tem 360 graus. Então, o senhor pegaria, professor, o 1.560. O senhor pegaria o 1.560, vai dividir por 300 e... Para saber quantas voltas eu tenho que dar completas para chegar naquele cara lá. Professor, 360 vezes 4 dá 1.440. Para chegar em 1.560, sobra um resto de 120 graus. Pronto. Esse 120 graus que vocês estão visualizando aí, é o que eu estou procurando. Sempre que eu tiver, preste atenção, toda vez é padrão. Então, esse cara aqui, professor, é maior que 360? É, professor. Então, eu vou ir atrás do côngru desse cara. Eu vou atrás da primeira determinação positiva. Ou seja, eu vou atrás daquele resto lá. É por isso que eu disse que vocês não podem fazer na calculadora. Prof, aqueles 120 graus é o que eu estou procurando. É a minha primeira determinação positiva. É o meu côngru. Então, eu já posso dizer para você que o cosseno de 1.560, ele é igual. Igual de congruente. Ele é igual ao cosseno de 120. E, professor, quando o senhor está falando de congruência, não precisa se preocupar com aquele negócio lá do sinal, não. É igual. É igual. 1.560 é igual ao de 120. É como se eles morassem na mesma casa. Até aí, tudo bem? Bem, professor, mas eu não estou vendo ali uma alternativa, professor, que dê aquele 120 graus. Pois agora a gente vai correr atrás do simétrico. Ah, professor, eu só tenho que saber 30, 45, 60. Deu 120. Eu tenho a obrigação de saber? Não. Eu tenho que ir atrás do simétrico. Quem é o simétrico do 120? O 120 está bem aqui, professor. Quem é o simétrico dele no primeiro quadrante? Eu quero saber esse cara aqui, ó. Eu quero saber aquele cara lá, ó. E, professor, eu lembro que o senhor disse que cada um desses quadrantes tinha uma expressão. Quem está no primeiro quadrante é x, quem está no segundo quadrante é 180 menos x, quem está no terceiro quadrante é 180 mais x, e quem está no quarto quadrante é 360 menos x. Então, professor, aquele 120 lá, ó, ele corresponde a essa expressão aqui, ó. Então, eu pego 120 igual ao 180 menos x e resolvo a conta. Eu vou encontrar o valor do x. Se eu pegar 120 graus, professor, é igual a 180 menos x, vou fazer bem aqui, ó. 120 graus é igual a 180 menos x. Eu vou ter, professor, que o x passa para o primeiro membro, ele vem positivo. O 120 vai para o lado, o 180 vai subtraindo. Vai ficar 180 menos 120. x é igual a, opa, professor, 60 graus. O simétrico do 120 é o 60 graus. De boa até aí? Tá, professor, já sei que é o 60. Mas vamos voltar aqui para o 120. O 120 graus, ele está em que quadrante? 120 graus. Lembrando que eu estou trabalhando com... Quando eu estou falando com o cosseno, professor, eu tenho que aqui é mais, mais, menos, menos. O teu 120 graus está aqui, professor. O cosseno de 120 é negativo, professor. É negativo igual ao seu simétrico aqui, professor, que é o 60 graus. O simétrico do 120 é o 60. Então, eu posso dizer que o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Professor, mas lá também não tem essa alternativa. Mas pensa comigo, quanto que é o cosseno de 60? Quanto que é o cosseno de 60? Professor, o cosseno de 60 é 1 meio. Então, eu posso dizer que menos o cosseno de 60 vai dar exatamente... Ah, já tinha lá nas alternativas? Deixa eu ver aqui. Ah, tinha. Menos o cosseno de 60. Menos o cosseno de 60. Já tinha. Eu não tinha visto a letra C, não, Gabriel. Tu acredita? Eu já ia fazer a conta mesmo. Porque o cosseno de 60 dava menos o meio. Aí, eu ia procurar qual daquelas alternativas daria menos o meio. Isso. Eu não tinha visto, não. Então, deu menos cosseno de 60. Por que, professor, que ficou negativo? Esse cara aqui, ó... Ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, professor, cosseno é negativo, professor. Por isso que ele é negativo. Professor, de onde foi que veio o 60? É o simétrico do 120. De onde foi que veio o 120? É o congro do 1560. Que foram as duas primeiras aulas de circunferência trigonométrica. Por isso que eu coloquei para vocês. Se vocês perderam quaisquer uma dessas aulas, vocês têm que tirar um horáriozinho, tá bom? Para assistir a primeira e a segunda aula de trigonometria na circunferência. Que aí vai começar a fazer sentido para você tudo isso que a gente está falando agora. Mas eu acho que deu para vocês entenderem que toda vez, a gente está te padronizando. Toda vez que eu precisar calcular seno, cosseno ou tangente de um arco que for maior que 360, eu vou atrás do congro. Eu já sei que o pontapé inicial tem que achar o congro. Como é que eu acho o congro? Pega o ângulo, divide por 360 e você acha a primeira determinação positiva. Pronto, professor. Isso aqui, ele é um arco congro, né, professor? De quem? Ele é congro do 1560. O que são arcos congros por definição? São arcos que têm a mesma localização na circunferência. Tá, professor? De boa, até aí está tranquilo. Prof, se eu já comecei a entender a questão de variação de sinal do seno, do cosseno, eu acho que a tangente também deve ser falada logo. Tem variação de sinal para tangente? Tem. Eu aprendi que o eixo que contém o seno é o eixo y. O eixo que contém o cosseno é o eixo x. E o eixo que contém a tangente? Professor, só tem eixo x e eixo y. A gente tem que traçar o dela aqui, ó. A tangente é um segmento que tangencia a circunferência na sua origem. Então, os valores da tangente, todos os valores da tangente, eles estão em cima desta reta que vocês estão falando aí, ó. Ou que vocês estão falando, que vocês estão visualizando. Eu esqueci de fazer um comentário específico para o seno e para o cosseno. É que o seno e o cosseno, gente, ele tem valores limitados. Como assim, professor? Se você lembra lá que a circunferência trigonométrica, ela tem raio 1. Todos os valores de seno estão limitados ao máximo de 1 e ao mínimo de menos 1. Ou seja, o maior valor que eu posso ter, tanto para o seno quanto para o cosseno, é 1. E o menor valor que eu posso ter, tanto para o seno quanto para o cosseno, é menos 1. Aqui eu tenho uma diferença no caso da tangente. A tangente, eu posso ter valores maiores que 1 e valores menores que menos 1. Agora, saber quando que é positivo, saber quando que é negativo, é que dá um pouco de trabalho. Vamos entender. Eu tenho arcos no primeiro quadrante. Como é que eu vou achar, professor? Como é que eu vou saber se a minha tangente será positiva ou negativa? Eu tenho aqui o zero da reta. Tudo acima de zero é positivo. Tudo abaixo de zero é negativo. Tudo bem? Então, se a tangente do ângulo bater nesse trecho, a tangente será positiva. Se a tangente do ângulo bater nesse trecho, a tangente do ângulo será negativa. Mas vamos entender como é que esse negócio te bater aí, professor. Já entendi que tudo que estiver ali acima do zero é positivo, tudo que estiver abaixo é negativo. Vamos pegar um ângulo do primeiro quadrante. Professor, eu peguei aqui o ângulo no primeiro quadrante. Está vendo esses dois pontinhos? Se eu quiser saber, professor, qual que é a tangente desses dois ângulos, eu tenho que pontilhar do centro da circunferência e passar por esse ponto. Ou seja, ou eu saio do centro. Olha onde é que vai bater a tangente. Vai bater bem aqui, professor. A tangente desse ponto aqui, que eu estou chamando de A, vale ali. Naquele ponto ali, a tangente do cara que está no primeiro quadrante é positiva ou é negativa? Positiva. Ah, professor, então, qualquer ângulo que estiver no primeiro quadrante, a sua tangente será positiva, professor. Qualquer ângulo que estiver no primeiro quadrante, sua tangente será positiva. Professor, como é que eu vou saber onde é que bate mesmo? Você pega a sua canetinha, coloca no centro da circunferência e vai pontilhando até passar pelo arco que você está visualizando. Seja ele no primeiro, no segundo ou no terceiro e quarto quadrante. Professor, ou eu saio do centro ou passo pelo centro. Esse pontilhado que eu fiz aí na cor verde tem que sair do centro ou passar pelo centro. Prof, então, tangente no primeiro quadrante será positiva. Qualquer ângulo no primeiro quadrante terá o valor da sua tangente positiva. Professor, então, a gente já pode até fazer uma afirmação. Seno, cosseno e tangente no primeiro quadrante sempre é positivo. Sempre é positivo. Que é justamente o teu 30, o teu 45 e o teu 60. Sempre terão tangentes positivas. Prof, pega um arco no segundo quadrante. Olha esses dois ângulos que eu tenho aqui no segundo quadrante. Prof, onde é que vai dar a tangente deles? Eu posso fazer assim, ó? Para ver assim? Pode fazer assim, professor? Para ver? Não. No caso da tangente, eu tenho que prolongar passando pelo centro. Tem que passar pelo centro. Ou sai do centro ou passa pelo centro. E, professor, não pode ser assim, não? Não é positivo, não? Não, gente. Eu tenho que fazer por aqui, ó. Tem que passar pelo centro. Ah, professor. Então, arcos que estejam... Se eu possesse que aqui é alfa, que aqui é beta, a tangente do alfa e a tangente do beta... Olha o prolongamento. Vai bater naquela parte baixa, professor. Então, tangente de arcos no segundo quadrante, professor, todo segundo quadrante, qualquer arco que estiver no segundo quadrante, terá sua tangente negativa. Então, lembra assim. Se eu vou prolongar lá para ter certeza... Se bem que você não vai precisar desenhar, lógico, não é? Mas, se você for fazer o prolongamento, você lembra que tem que passar pelo centro ou sair do centro. Tudo bem até aí? E, prof, continua. Olha só. Quando eu vou para o terceiro quadrante, passa pelo centro, professor. Ó, onde é que vai ficar, professor? Professor, se eu passar pelo centro, vai bater lá em cima. Então, arcos do terceiro quadrante terão tangente positiva. Quarto quadrante, professor. Quarto quadrante. Quarto quadrante, professor. Se eu tenho ali os dois arcos, ó. Eles terão tangentes negativos. Tudo bem até aí? Deu certo? Prof, então, primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante positivo, e quarto quadrante negativo. Esse aqui é basicamente jogo de sinal, porque vai alternando, ó. Mais, menos, mais, menos. Conseguiu visualizar? Mais, menos, mais, menos, professor. E aí, foi. Então, peraí, professor. Quando eu falo de extremidade trigonométrica, o que é que eu posso falar do zero, do 90, do 180, do 270 e do 360? O que é que eu posso falar? Prof, olha só. Nessa situação aqui, professor, nessa situação, o senhor, lá no caso do seno, o senhor pedia que eu olhasse quais eram as extremidades que tocavam no eixo y, no caso do cosseno, quais eram as extremidades que tocavam no eixo x. E no caso da tangente, você vai pensar de início do mesmo jeito. Quais são as extremidades trigonométricas que tocam no eixo da tangente? Professor, as extremidades que tocam no eixo da tangente? Só são duas. É o zero grau e o 360 graus. É o zero grau e o 360 graus. Tocam em cima de que valor da reta, professor? Tocam em cima do zero. Prof, peraí, devagar. O senhor não disse que qualquer ângulo qualquer ângulo que eu queira descobrir tem que passar pelo centro ou o professor sai do centro. Então, no 180 graus que eu tenho aqui, se eu quisesse saber a tangente, eu passo pelo centro aqui. A tangente de 180 também vai ser o quê? Vai ser zero, professor. Então, no caso da tangente, fica até fácil de vocês memorizarem. Sabe por quê? Eu tenho que a tangente de zero, a tangente de 180 e a tangente de 360 é zero. E a tangente de 90 e a tangente de 360 é um pouquinho diferente das anteriores. Não existe. Por que que não existe? Porque se você pegar o 90 graus e você prolongar, professor, saindo do zero, professor, você vai ver que a reta que eu tenho prolongando, passando do zero, ela nunca vai tocar o eixo da tangente. Por quê, professor? Porque ela será paralela, professor. A mesma coisa acontece com 270 graus. Se você sair do centro e prolongar uma reta para ver onde que ela vai tocar, professor, o eixo da tangente, ela também não toca, professor. Ela vai ser uma reta paralela, professor. Então, no caso do 90 graus e do 270 graus, não existe tangente de 270, não existe tangente de 90 graus. Não existe nem a tangente do 270, não existe nem a tangente de 90 graus. Não existe. E, professor, não? De jeito nenhum? Não. Beleza? Prof, tem que recapitular isso em atividade. Vai ser recapitulado? Lógico que vai. Se eu já vi um pouquinho de seno, coseno e tangente, deixa eu recapitular de forma rápida com você aqui uma coisa. Eu tenho, professor, que o seno, a gente viu que o seno, professor, deixa eu até botar aqui, qual que era a variação de sinal do seno? Professor, o seno, qual que era? Era mais, mais, menos, menos, não era isso? Aí, eu tinha a variação de sinal, professor, do cosseno. Qual que era a variação de sinal do cosseno? Professor, o cosseno era mais, mais, menos, menos, professor. Qual que era a variação de sinal da tangente, professor? Tangente era mais, menos, mais, menos. O que que a gente está querendo colocar para vocês? A primeira identidade trigonométrica. O que que é uma identidade trigonométrica, professor? Eu posso afirmar que a tangente de qualquer ângulo é só você dividir o seno do ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo. O que que a gente já pode afirmar também? Que eu só preciso saber seno e cosseno. A tangente já é uma consequência deste seno e deste cosseno. Então, na nossa situação, até a variação de sinal, a gente verifica isso, professor. Porque se eu pegar mais com menos, professor, dá menos. Mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Menos com mais, dá menos. Até a variação de sinal da gente estar verificando. Então, a primeira identidade trigonométrica que eu quero que vocês aprendam é que a tangente de um ângulo é só você pegar o seno e dividir pelo cosseno do mesmo ângulo. Como assim? Quanto que é a tangente de 30? Ah, professor, a tangente de 30 eu já aprendi. É raiz de 3 sobre 3. Mas por que que é raiz de 3 sobre 3? Agora que eu estou começando a entender por que que o tio mandou eu aprender. Porque quando eu estava lá no fundamental, ele simplesmente dizia para mim, aprende esta tabela. mas eu acho que ele não chegou a dizer para vocês por que que o seno de 30 é o meio, por que que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, por que que a tangente de 30, professor, é raiz de 3 sobre 3. Agora que a gente está começando a explicar isso para vocês. Então, professor, tangente de 30, eu poderia muito bem dizer, eu poderia muito bem encontrar que essa tangente de 30 era só pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30. O seno de 30, professor, é o meio. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Nós íamos ter divisão de frações, conserva a primeira e sem mais na frente, Gabriel. Mais na frente é que a gente vai falar das relações inversas da trigonometria, que é a secante, cossecante e cotangente. Professor, como é que resolve divisão de frações? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ficou 1 meio vezes 2 sobre raiz de 3, que é o inverso. Professor, cancela ali o 2, não é? Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Eu aprendi que não pode deixar a raiz embaixo, não é? Sozinho. Tem que fazer o quê quando fica a raiz embaixo? Professor, tem que racionalizar vezes raiz de 3 o de cima, vezes raiz de 3 o de baixo. Professor, a tangente de 30 vai ficar sendo raiz de 3 sobre 3. É, professor, era preferível aprender a tabelinha e a música lá. Mas, vai haver situações onde o desenvolvimento da questão vai se dar operacionalizando o seno com o cosseno. Ou seja, toda vez que você dividir o valor do seno de um ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo, o resultado desta divisão será idêntico ao valor da nossa tangente. Por isso que eu tenho aqui ela como uma identidade trigonométrica. A tangente de um ângulo ela é igual ao seno dividido pelo cosseno. Anotaram aí direitinho? Professor, a mesma coisa para qualquer ângulo. Se eu perguntasse tangente de 45 para vocês, eu já aprendi lá na tabela, mas a tangente de 45 é só tu pegar o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Por que que eu estou apresentando essa identidade trigonométrica para vocês? Para demonstrar que dentro de todo o conteúdo, todo, todo o conteúdo, eu só preciso saber seno e cosseno. Por que, professor? todas as demais relações derivam do seno, do cosseno ou da relação entre eles. Então, esse conteúdo é um dos que os alunos acabam dizendo que dá mais trabalho. Por quê? Porque tem muita relação, tem muita fórmula. E a gente está tentando colocar para vocês que se nós entendermos seno, se nós entendermos cosseno, eu não preciso aprender esse monte de fórmula. Por quê? Porque todas as outras relações vêm do seno, vêm do cosseno ou vêm da relação entre eles. Aqui é uma delas. É a primeira e uma das mais importantes. Prof. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Para a gente achar a tangente, resolve a operação. Divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mas, aqui eu já pude perceber que o numerador é igual ao denominador. Eu já cancelo lá. Raiz de 2 sobre 2. Cancelei com raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45 já é 1. Qual é o outro arco notável que a gente tem que lembrar? Tangente de 60, professor. É o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Não é isso? Professor, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 meio. Professor, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio, divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Professor, cancela o 2 ali, não é verdade? Corta ali. Ficou, professor, que a tangente de 60 deu só raiz de 3 sobre 1, que é o próprio raiz de 3. Só para justificar mesmo. Ah, professor, mas se eu já souber que a tangente de 60 é a raiz de 3, eu vou precisar fazer essa conta? Lógico que não. Eu só estou só justificando, provando para vocês que, caso seja necessário, eu achar a tangente de um ângulo, conhecendo-se o seu seno, conhecendo-se o seu cosseno, professor, eu tenho como chegar na tangente. Pega o valor do seno do ângulo, divide pelo, divide pelo cosseno do mesmo ângulo. Fechou? Prof, olha só, nessa relação, repetiu? Repetiu. Pronto. Cheguei na parte que eu queria. Eu tenho uma relação que é a relação considerada a mais importante da trigonometria. O nome dessa relação, professor, na realidade, ela é conhecida como relação fundamental da trigonometria. Eu costumo até brincar. Ela é o Pitágoras da trigonometria, porque, literalmente, a sua obtenção se dá pela aplicação de um teorema de Pitágoras. Prof, a relação fundamental da trigonometria, anote, print, que você vai precisar dessa relaçãozinha aí, tá bom? A relação fundamental da trigonometria diz para mim que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria, professor. Para que serve essa relação? Cara, eu estou vendo que ali tem seno e tem cosseno. Você imagina o seguinte, numa questão, eu conheço o seno. Se eu sei da relação fundamental da trigonometria, eu tenho como achar o cosseno. Processo inverso também. Se eu tenho o cosseno, a partir desta fórmula, eu tenho como achar o seno de um ângulo. O que acontece é que nós nos habituamos a achar que os ângulos da trigonometria só são o 30, o 45 e o 60. Ei, professor, e se eu não souber o ângulo? O cara simplesmente diz para mim que se x é um ângulo qualquer, não sei quanto que vale esse ângulo, tá bom? E ele disse que esse x é um arco do primeiro quadrante. Essa informação aqui é importante, ó. Esse x que ele falou para mim, ele disse que é um arco do primeiro quadrante. Por que que ele está me dando esta informação? Ele está me dando esta informação para mim saber se o seno, se o cosseno ou se a tangente deste ângulo será positiva ou será negativa. Eu já vi lá na variação de sinal, hoje isso, que seno, cosseno e tangente, arcos, no primeiro quadrante para essas três relações são sempre positivos. Agora, olha a informação que ele me deu. Ele disse que o cosseno desse x é 3 quintos. Ele já me deu essa informação aqui, ó. Que o cosseno do ângulo vale 3 quintos. Tá, professor? O cosseno desse ângulo vale 3 quintos. De boa. Tranquilo. Ele quer que eu ache o seno desse ângulo, ele quer que eu ache a tangente desse ângulo. Como é que eu vou fazer para achar o seno? Você está vendo aquela relação lá de cima? Ele disse que o seno de um ângulo, seno ao quadrado de um ângulo, somado com o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, dá sempre igual a 1. Se ele já me deu o cosseno, professor, eu posso colocar o cosseno aqui e fazer a conta. Posso? Pode, professor. Nós vamos encontrar o seno? Vamos encontrar o seno. Ah, professor. E como é que eu ia achar a tangente? Pelaquela primeira identidade trigonométrica que eu apresentei para vocês. Então, professor, vai funcionar da seguinte forma. Ele já me deu o cosseno do ângulo. Ele já disse para mim que esse ângulo aqui, que eu não sei quem é, porque ele disse que é x, ele já disse que esse ângulo pertence ao primeiro quadrante. Então, o que ele perguntar para mim, seno, cosseno, tangente, o que for, vai ter resultado positivo. Bacana? Ah, professor, por que eu tenho que saber isso? No desenvolvimento da conta, você vai perceber. Prof, se eu aprendi agora com o senhor que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1, eu vou botar aquele 3 quintos lá no lugar do cosseno. Vai ficar seno ao quadrado de x, mais, ele me deu esse cara aqui. Ele me deu que o cosseno é 3 quintos. Então, vai ficar 3 quintos ao quadrado é igual a 1. E nós vamos resolver essa conta. Professor, vai ficar seno ao quadrado de x, mais 3 quintos ao quadrado vai dar 9 sobre que é igual a 1. Resolve a equação normal. Pega aquele 9,25, joga para o lado do 1, ele vai passar subtraindo. Vai ficar seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9,25 avos. Professor, para subtrair essas frações tem que tirar o MMC, né? Tem sim. Seno ao quadrado do ângulo é igual, o MMC é 25, professor, aqui é 1, 25 por 1 dá 25, vezes 1 de cima dá 25, menos, 25 por 25 dá 1, vezes 9, 9. 25 menos 9 vai dar 16 sobre 25, seno ao quadrado ou melhor, já vou resolver, né? Não vou, esse quadrado vira uma raiz, né, professor? Como se fosse x ao quadrado. Vai ficar seno de x é igual a mais ou menos a raiz de 16, 25 avos. Ah, professor, a resposta aqui vai dar mais ou menos 4 quintos. Professor, mas deixa mais ou menos 4 quintos? Não. Ou vai ser 4 quintos positivo ou vai ser 4 quintos negativo. Qual dos dois vai ser, professor? Aí é que você entra, professor. Eu substituí o cosseno lá, fui resolvendo a minha conta, professor. Resolvi, resolvi. professor, o senhor chegou neste resultado mais ou menos 4 quintos. Ah, professor, ele disse que o ângulo que o senhor está analisando, ele é um ângulo que pertence ao primeiro quadrante. No primeiro quadrante, professor, se o ângulo, professor, ele está no primeiro quadrante, o seno de um ângulo, no primeiro quadrante, ele é positivo. Achei o seno, professor. O seno desse ângulo é 4 quintos positivo. E, professor, deu uma certa conta. Hoje eu estou explicando o processo algébrico. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês o processo prático, que é o que eu tenho como chegar nesses resultados por um método que eu criei, que é o TK, que é o Teorema do Kessler. Aí vocês vão gostar mais. Professor, tem no livro? Não, esse processo foi criação minha, tá bom? Então vai ficar mais fácil vocês entenderem, porque vocês, daquele 3 quintos, vocês têm como chegar direto naquele 4 quintos sem ter que fazer essas contas. Mas, como é de praxe, a gente tem que mostrar o processo algébrico, que é o que se apresenta no livro de vocês, para depois apresentar o processo prático. Porque se eu jogar o processo prático aqui, ninguém quer aprender esse daqui, professor, tem hora que eu vou precisar dele, sim. Prof, o senhor já tem o cosseno, já tinha, né? E o senhor já tem o seno. A identidade trigonométrica que eu apresentei hoje para vocês, eu já tenho o cosseno, ele já tinha me dado, eu já tenho o seno, professor. Prof, eu aprendi que a tangente de um ângulo é tu pegar o seno dividido pelo cosseno, eu já tenho essas duas informações. Professor, então vai ficar o 4 quintos que é o seno dividido pelo cosseno que é o 3 quintos, divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, faz ali o cancelamento do 5, vai sobrar que a tangente deste ângulo é 4 terços. Prof, acabou? Acabou. Ah, professor, por isso que eu preciso saber da identidade trigonométrica ali, por isso que eu preciso saber que a tangente de um ângulo é dividir o seno pelo cosseno. Por quê? Porque as relações que irão se apresentar para a gente, elas são desenvolvidas a partir do seno ou do cosseno, ou em função do seno ou em função do cosseno. Eu sempre vou estar atrás de descobrir o seno ou eu vou atrás de descobrir o cosseno. Descobrindo-se os dois, eu já tenho como achar a tangente dividindo o seu seno pelo seu cosseno. Tudo bem até aí? Resolvido o primeiro exemplo? É só vocês perguntarem. Estou com os dois chats aqui ao vivo. Prof, então vamos lá. Eu tenho aqui seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a, anotaram, relação fundamental da trigonometria. Para que serve essa relação? Serve tanto para me achar o seno quanto para me achar o cosseno. Então, se eu te pergunto, se seno de x dividido pelo cosseno de x é igual a 2, e ele diz que o meu x, olha essa informação aqui, e ele diz que o meu x, professor, ele é maior que pi e menor que 3 pi sobre 2. Essa parte que eu acabei de dar o destaque é a parte mais importante da questão. se eu não me atentar para esse detalhe que vai vir escrito na tua questão, eu não vou chegar no resultado correto. Por quê, professor? Aqui ela está dizendo para mim que esse x, que é o ângulo que nós estamos analisando, ele é um ângulo que está entre o pi que vale 180 e o 3 pi sobre 2 que vale 270. Ou seja, os arcos que estão entre o 180 e o 270 são arcos que pertencem ao terceiro quadrante. Ah, professor, então, se eu te perguntasse seno no terceiro quadrante, eu já sei que ele é negativo. Por que que isso aqui é importante? Se eu sei que o arco aqui é terceiro quadrante, olha a pergunta, já dá de vocês eliminarem alternativas. Ele quer que você ache o cosseno. professor, eu aprendi hoje que no cosseno o primeiro quadrante é positivo, o quarto quadrante é positivo, o segundo quadrante é negativo, o terceiro quadrante é negativo. O arco, professor, que nós estamos analisando, ele está no terceiro quadrante. Professor, o terceiro quadrante é negativo? Professor, não pode ser a letra A, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E, não pode ser. Você entendeu? Só pode ser a letra B ou a letra C, a resposta da questão. Por que, professor, são negativos? Por isso, a importância da variação do sinal, por isso, a importância de eu saber localizar o quadrante desse arco. Você viu o tanto de arco que eu cancelei aí? Professor, como o ângulo está no terceiro quadrante, que é o valor entre 180 e 270, o senhor verificou que o x, que é o ângulo, está no terceiro quadrante. Está no terceiro quadrante, ele queria cosseno. Cosseno no terceiro quadrante é negativo, então só pode ser a letra B ou a letra C. Agora, vamos ver como é que a gente faz para chegar nesse resultado. Ele disse para mim que o seno de x dividido pelo cosseno de x é igual a 2. Gente, essa foi a informação que ele me deu. Eu sei que o ângulo está no terceiro quadrante. Se está no terceiro quadrante, professor, o seno, ele é negativo, o cosseno é negativo, a tangente seria positiva. Mas, vamos lá, professor. Eu vou começar a questão fazendo aqui produto dos meios pelos extremos, professor. Esse vezes esse, esse vezes esse, professor. Aí vai ficar seno de x é igual a 2 vezes o cosseno de x. Eu isolei o seno de x em função do cosseno. Vou pegar, professor, se eu sei que o seno de x é igual a 2 vezes o cosseno de x, eu vou substituir esse seno de x na relação fundamental da trigonometria. Ou seja, eu vou substituir aquele 2 cosseno de x aqui. Vai ficar, professor, 2 cosseno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Professor, o senhor isola 1 para substituir lá na equação fundamental da trigonometria para o senhor ficar com a equação ou toda seno ou toda cosseno. É isso? É isso mesmo. Resolvendo agora, professor. 2 cosseno ao quadrado de x vai dar 4 cosseno ao quadrado de x repetindo mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. professor, na situação aqui, o que a gente pode fazer agora? Cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai dar 5 cosseno ao quadrado de x professor é igual a 1. O 5 vai passar dividindo cosseno ao quadrado de x é igual a 1 quinto vai ter que cosseno de x vai dar mais ou menos a raiz de 1 quinto. 1 tem raiz 5 não continua cosseno de x vai dar mais ou menos 1 sobre raiz de 5 tem que racionalizar agora para finalizar vezes raiz de 5 em cima e embaixo eu tenho que o cosseno de x deu mais ou menos raiz de 5 sobre 5 aí é aquele detalhe que eu disse para vocês que era o mais importante o resultado vai dar mais raiz de 5 sobre 5 ou menos raiz de 5 sobre 5 você vai para o quadrante professor eu sei que o arco ele é um arco do terceiro quadrante professor no terceiro quadrante o meu resultado ele é negativo professor só trocar aqui acho que eu botei errado o resultado ele é negativo deixa eu ver se o marca texto cobre aqui para mim não o resultado correto vai ser a letra c professor vou apagar aqui vai demorar demais está aqui professor menos raiz de 5 sobre 5 porque professor terceiro quadrante certinho terminar de apagar aqui vocês entenderam a importância na hora de eu voltar eu botei errado mil perdões vocês entenderam a importância de analisar o quadrante o quadrante é que vai dizer para mim se o resultado será positivo ou negativo como a questão tratava do valor do cosseno professor cosseno de um ângulo professor no terceiro quadrante sempre será positivo apaguei lá ficou mais ou menos alternativa correta letra c de casa está aqui professor letra c de canal educação beleza vocês entenderam eu já tinha até eliminado a letra e não podia ser o zero não poderia ser a letra d não poderia ser a letra e não poderia ser então a gente estava entre a letra b e a letra c deu certo terceiro quadrante negativo professor tem como fazer mais fácil tem gente tem como fazer mais fácil tem como fazer mais fácil mas isso só na próxima aula só para a gente fechar a aula eu queria somente apresentar algumas relações que vocês ainda não visualizaram eu tenho certeza que vocês já viram falar ou já treinaram ou já exercitaram questões relacionadas a seno a cosseno e a tangente só que existem três relações inversas que eu acho que alguns de vocês ainda não ouviram falar eu estou falando da secante da cosecante e da cotangente e professor mais fórmula não calma olha o nome das relações relações inversas inverso professor você sabe o que é se eu te pergunto o que é o inverso do 5 professor é só o senhor virar fica um quinto não confunde inverso com oposto então o que é para mim entender que as relações inversas serão relações inversas das três relações que vocês já conhecem que é o seno o cosseno e a tangente então professor a secante é a relação inversa do cosseno a cosecante é a relação inversa do seno e a cotangente é a relação inversa da tangente para mim não confundir dessas três que eu acabei de falar volta bem aqui novamente para mim essa aqui é a mais fácil não tem erro cotangente cotangente te lembra o que? tangente cotangente é a relação inversa da tangente então vai ficar um sobre a tangente agora a secante e a cosecante elas tem quase que uma ordem inversa você lembra assim ó sé professor vai com co professor a secante é a relação inversa do cosseno co professor vai com vai com sé ou seja a cosecante é a relação inversa do seno então sé vai com co sé vai com co e co vai com sé então a secante é a relação inversa do cosseno e a e a e a tangente relação inversa da tangente prof você vai voltar daqui vou e também irei desenvolver atividades relacionadas a relação fundamental da trigonometria e aquela identidade que nós já apresentamos o que é que eu quero de vocês que vocês peguem se possível assistam as aulas anteriores onde nós visualizamos as definições de congruência e simetria e reforcem o estudo da variação de sinal eu só preciso disso até agora que vocês verifiquem dependendo do quadrante primeiro segundo terceiro quarto quadrante se seno cosseno ou tangente será positivo ou negativo beleza a gente vai ficando por aqui desejando a todos aquele bom dia fica com Deus e até a próxima semana tchau tchau galerinha tchau